Estalagem Gado Bravo A estalagem do Gado Bravo, localizada na reta do Cabo, entre Vila Franca de Xira e Porto Alto, foi inaugurada a 2 de outubro de 1952. Foi mandada a construir pelo empresário Joaquim Augusto Faria, através da sua firma Gado Bravo Limitada, tirando partido da inauguração da Ponte Marchal Carmona, no ano anterior, em 30 de dezembro de 1951, que, tornando esta estrada na principal via de acesso ao Algarve, de certo em muito a beneficiaria a estalagem, o que se veio a verificar. A propósito da inauguração, um excerto de notícia no Diário de Lisboa. A estalagem proporcionará aos aficionados portuguesos e aos turistas um ambiente taromático permanente, sobretudo em vésperas de touradas, dispondo de uma varanda virada para a lisíria. Permitirá que os hóspedes vejam touros a curta distância no campo. Também numa pequena praça privada, se poderão lidar vacas e garraios, à vista dos frequentadores da estalagem. O primeiro gerente da estalagem Gado Bravo, cuja exploração foi cedida à empresa Hotéis Internacionais Limitada, que já explorava a estalagem da lisíria, foi José Carlos Batista, ajudado por sua mulher, Maria José Batista, que, com o seu filho Vítor Batista, aqui também viviam. Esta estalagem de quatro estrelas era constituída por restaurante, adega, salão de festas, de estalagem e uma pequena praça de touros. Ao longo de décadas, a estalagem do Gado Bravo, já o ex-líbris da lisíria e ribatejana, serviu de ponto de encontro a lavradores, canadeiros e toureiros, mas onde também pernoitaram figuras importantes da política, da cultura e da vida artística, como, por exemplo, Paul McCartney, em 11 de junho de 1965, e tendo recebido a visita da Rainha de Inglaterra, Isabel II, em Fevereiro de 1957. Pelos palcos do salão, decorado com motivos ribatejanos ao do pátio, entre o edifício principal e a Praça de Touros, passaram Amália Rodrigues, Hermínia Silva, Fernando Farinha ou Alfredo Marceneiro, só para citar alguns. Esta estalagem e sua pequena Praça de Touros também viria a servir de cenário para algumas cenas de dois filmes portugueses que aqui foram rodados. Foram eles Sangue Toureiro, realizado por Augusto Fraga em 1958, e A Última Pega, realizado por Constantino Esteves em 1964. Já que estamos a falar de filmes, aproveito para lembrar que o nome Gado Bravo já tinha sido utilizado para o título de um fono ao filme português, realizado em 1934, por António Lopes Ribeiro. Aqui fica o cartaz. Em 1975, a família Batista deixa definitivamente a gerência da estalagem Gado Bravo e assim tem início a sua decadência, que vem a culminar com o seu encerramento em Março de 1989, gravada com o facto dos herdeiros e proprietários quererem vender o espaço. Já a propriedade do Banco Espírito Santo, do atual Novo Banco e, seguradas algumas tentativas de recuperação e reanimação do espaço, o que restava da estalagem foi alvo de roubos e vandalismo ao longo dos tempos. Chegaram-se a vender bifanas numa relota junto à fachada da estalagem. Hoje é o local preferencial para operações top da Brigada de Trânsito. O imóvel e o terreno de 30 mil metros quadrados estão atualmente à venda por 376 mil euros. Gado Bravo Inn The estalagem do Gado Bravo located in Reta do Cabo between Vila Franca de Xira and Porto Alto was inaugurated on October 2, 1952. It was built by a businessman, Joaquim Augusto Faria, through his firm Gado Bravo Ltd. Taking advantage of the inauguration of the Ponte Marshal Carmona in the previous year on December 30, 1951, which, talking his road on the main access road to the Algarve, would certainly benefit the estalagem a lot, which was verified. Regarding the inauguration, an excerpt from the news in the Diário de Lisboa, the Inn will provide Portuguese aficionados and tourists with a permanent bullfighting environment, especially on the eve of bullfights. Featuring a balcony fencing the Lyseria, it will allow guests to see bulls at a short distance in the field. Also in a small private square, cows and grapples can be cleaned in view of the Inn's regulars. The first manager of Estalagem Gado Bravo, whose exploration was transferred to the company Hoteis Internacionais Limitada, which already operated the Estalagem da Lyseria, was José Carlos Batista, helped by his wife Maria José Batista, who, with his son Vitor Batista, they also lived here. This four-star Inn consisted of a restaurant, wine cellar, party room, Inn, and a small bullring. For decades, the Estalagem do Gado Bravo, already the ex-libris of Ribatejo Lyseria, served as a meeting point for farmers, cattle rangers, and bullfighters. But were important figures of politics, culture, and artistic life also spent the night. For example, Paul McCartney, on 11th June 1965, and having been visited by the Queen of England, Isabel II, in February 1957. On the stages of the hall, decorated with the Ribatejo motifs of the courtyard, between the main building and the Teiros, Amalia Rodrigues, Herminia Silva, Fernando Farinha, or Alfredo Merceneiro, passed by, just to name a few. Paul McCartney, and Jane Asher, with manager José Carlos Batista, and autograph of the artist. This inn and its small bullring would also serve as a backdrop for some scenes from two Portuguese films that were shot here. They were Sangue Toreiro, directed by Augusto Fraga in 1958, and A Ultima Pegue, directed by Constantino Esteves in 1964. And since we are talking about films, I take the opportunity to remember that the name Gado Bravo had already been used for the title of a Portuguese phono film made in 1934 by Antonio Lopes Ribeiro. In 1975, the Batista family definitively left the management of Estalagem Gado Bravo, and those began its decay, which culminated in its closure in March 1989. Gravated by the fact that the owner wanted to sell the space already owned by Banco Espírito Santo, now Novo Banco, and successful attempts to recover and re-associate the space, what remained of the inn has been the target of theft and vandalism over the ages. They even sold stakes in a caravan next to the inn's facade. Today, it is the preferred location for stop operations by the traffic brigade. The property and the 30,000 square meters land are currently for sale for 376,000 euros. and the next generation Here are the are not 24-25-25-25-25-35-26-25-32-35-35-30. A place for sale weekly 20-25-29-25-26-35-35-30-35-35-35-Y-VLO-LA-VALS. Amém. 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 Amém.